Ah, isso é o triste, a gente vai precisar de óleo, tem que voltar, tem que fazer uma novela aqui, capítulo. Voltando à história do Nerda Capitinho. Quero ouvir, quero ouvir. O Luciano Duvalli vai pra Miami fazer um programa de esporte. Fazer falecido o Luciano Duvalli, né, porra. Eu infelizmente não o conheci, não. Eu conheci ele. É, não conheci, não conheci assim, né. E aí, a escolinha bombando, velho. A escolinha parava o Brasil, ô, Sérgio. Parava mesmo. Era o Brasil, cara. Pô, era bem... Era uma loucura, cinco horas da tarde. Cinco horas da tarde. E sábado à noite, depois, foi tão bom que botaram ali no horário do sábado. E era todo dia, né, era todo dia, escolinha. Todo dia, de segunda a sábado. Todo dia, maravilhoso. Pô, tem história pra chuchu, cara, história pra chuchu. O Luciano liga pro Chico, isso que a gente sabe, né. Não me falaram, eu oficialmente, mas a gente tava lá dentro e discutava e tal. Falou, Chico, eu quero encerrar, porque a colônia brasileira, pô, tá no mundo todo, né. A gente viajou muito durante a escolinha pra tocar lugar no mundo, pra fazer escolinha pros brasileiros que não estavam lá, estavam bem de vida, não podiam sair, mas queriam ver a gente. Então a gente ia lá, ganhava uma grana, era ótimo, viajamos muito. Eu quero encerrar o meu programa com 20 minutos da escolinha, uma coisa assim. O Luciano do Vale falou. Falou pro Chico. Aí o Chico, porra, claro. Porra. Eu achei que ele ia trabalhar. Ele queria ir, ele chegou aí. Ele falou, é, é, ele chegou aí, mas eu não gosto de imitar, mas imito, porra, né, irmão? Tá bom. Eu acho que é imito, mas ninguém quer. É, não, imito tá bom, tá bom. Ele é um grande imitador, Serginho. Tá bom. E aí, muito bem. O que aconteceu? Aquelas coisas de burocracia, de empresa pra empresa, um dia terminou a escolinha, chegou alguém com um documento assim na mesa de cada um de nós, que era uma autorização de imagem para o Luciano apresentar a escolinha no final do programa dele. Aí, pô, mas tem que, tem que, tem que, tu sabe como é que é, né? Tem, tem que, tem, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, pá. O Nerson não quis, porque o Nerson vinha de uma história dele, não tô julgando ele, não. Não tem julgamento, as coisas não tem julgamento. Cada um faz o que quer, o que acha que é melhor pra si. Ele tinha uma estrutura, ele tinha uma produtora, ele tinha um diretor, ele tinha uma, ele já viajava, já ganhava muito dinheiro com o show dele e tal, da Nerson da Capitiga e a dele e tal. Falou, não, eu não vou assinar não, quero mostrar pra minha produtora e pro meu diretor. Não assinou. Aí, aí, voltou lá um ou dois dias depois e falou, não vou assinar não, a não ser que, aí, assim, bom, inventou lá uma história lá. Porra. Deu, deu, o Chico ficou, puto. Não quer assinar. Não precisa. Nesse meio tempo, Sérgio, eu falo a verdade. Eu falo até a verdade demais. Andava por ali o Tom Cavalcante. Fazia uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Eu falo mesmo, cara, que é verdade. Eu não minto, sou um que não minto. Entendeu? E não falo mal de ninguém. E você viveu isso. Vivi, pô. Minha vida, pô. Conta aí. Eu tô observando. Eu era garoto, cara. Eu tinha 39 anos, 38, eu com 72. Tu vê há quantos anos tem isso, Sérgio? É, muito tempo. Muito tempo. De repente, o Tom andava por ali, fazia uma coisinha aqui. O Chico já tinha visto o Tom no teatro, mas não falou pra ninguém. Canabraba, né? É. Quando o Nerson se negou a fazer o que o Chico quis, Chico falou, ó... Adoro imitar ele. Muitos anos de convivência você teve, né, cara? Eu adorava ele, pô. Ó, quando ele queria te dar um gelo, que ele brigava contigo, tu tava na sala, mas tu não vinha no roteiro. Entendeu? Ah, entendi. Só ficava rindo. Só ficava rindo. Já não tava no roteiro, perdi um pouco a moral, até pra dar aquele espitoque que a gente dava e tal, entendeu? Aí, inventou lá. Num dia apareceu o Tom Canabrava. O João Canabrava, com o Tom Cavalcante. Chegou de prima, maravilhoso, tomou conta do pedaço. Ih, rapaz, quem chegou, maravilha, acabou de chegar, mas não vamos falar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.